Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pô. E hoje, a nossa Bolsa foi na contramão do resto do mundo e estendeu a queda de sexta-feira. O nosso lindo turinho apanhou do urso. Dá uma olhada na patada que a Bolsa levou. A Bolsa caiu de novo, enquanto o mundo afora as Bolsas subiram com a redução do nervosismo com a guerra Israel-Ramas. Na sexta-feira, a Bolsa azedou depois que o presidente Lula disse que seria muito difícil chegar ao tal do déficit zero. Desvalorizando a meta fiscal e jogando um balde de água fria em quem estava acreditando no equilíbrio das contas públicas ano que vem. Hoje, a coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacando que não há descompromisso do presidente com a área fiscal, não ajudou muito pela falta de uma defesa mais forte do ministro com a meta fiscal de 2024 de déficit zero. Agora, ele mudou o discurso e disse ter sido surpreendido com a queda de arrecadação por assuntos de 2017. Falou também que precisa de apoio político para aprovar as medidas para elevar as receitas. Hoje, ele não garantiu o déficit zero. Apenas disse que essa é a meta dele, que ele vai atrás do equilíbrio fiscal. Os investidores locais e estrangeiros não gostaram nada disso e os juros futuros dispararam. As apostas viraram e não mostram mais a Selic em um dígito no fim do ciclo de cortes de juros do Brasil. Agora, as apostas mostram a Selic em 11% no fim do ciclo. O momento das falas foi inoportuno às vésperas da reunião do COPOM do Banco Central para Decide Juros, quarta-feira. E como todo mundo sabe, se os juros não caem, quem cai é a Bolsa. Além da piora da percepção do risco fiscal, o tombo de 2%, de mais de 2% do bairro de petróleo, também não ajudou. Derrubou a Petrobras, que foi a ação que mais pesou no Ibovespa B3. A B3 só não caiu mais porque as bolsas americanas saltaram, a Vale segurou a bolsa com a alta do minério de ferro, foi a melhor ação do dia. E porque o Caged de setembro saiu, o que saiu hoje, veio o melhor que o esperado. Foram criados mais empregos do que se esperava mês passado. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou aos 112.530 pontos, com 0,7% de queda. Já o dólar fechou valendo R$ 5,04, com 0,5% de alta. O real teve o pior desempenho do mundo hoje. Eu sou o Pablo, boa noite, força touro, força touro. Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.